E aí meus amigos com a Guilherme, eu sou o Bruno Sena da turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil. Canal este exclusivamente voltado para Quadriciclos aí, e você que está do outro lado da tela. Se você não é inscrito, após finalizar esse vídeo aí, tem acesso a mais de 160 vídeos aí no acervo daqui do canal. E se você achar que vale a pena, se inscreve, que de fato você não vai se arrepender. Tem muito mais coisas por vir aí, muito mais vídeos, conteúdos de primeiríssima linha para você que está do outro lado da tela. Beleza? O vídeo de hoje vai uma sugestão aí do Valdemes Júnior, um seguidão da turma do Quadriciclo aí, que fez um comentário aqui, pedindo para que mostrasse o posicionamento aí da GoPro no meu capacete. Muita gente tem essa curiosidade, queria saber ou quer saber como é que eu posiciono a GoPro no meu capacete para pegar os melhores âmbulos aí de filmagem. Bom, eu estou aqui com o meu capacete, capacetezinho aqui da PF, topado, muito bom esse capacete. E a GoPro, eu tenho duas GoPro na verdade. Uma é essa aqui, que fica na parte direita. Eu prendi aqui no capacete, na parte direita aqui do quadriciclo, do capacete na verdade. Então, a GoPro do meu campo de visão aqui, eu consigo ver aqui quando estou com o capacete colocado na cabeça. A GoPro, dá para ver a GoPro. Isso é muito bom, a gente tem a segurança que ela ainda está conosco. E já na parte superior aqui, eu tenho a outra GoPro, não dá para ver logicamente. Aqui e por lá, eu meto a mão aqui em cima do capacete para ver como esse GoPro está ainda em pé. Essa parte aqui é mais perigosa, porque qualquer calho que bate aqui pode levar a sua GoPro. Então, aqui eu consigo ver. Muita gente aqui, esse ângulo de visão aqui, ele é muito bom porque ele é muito amplo. Ele pega uma pontinha muito pequena do capacete e pega toda a parte da frente. Então, eu recomendo que coloque nessa parte aqui, tanto na direita quanto na esquerda. É o mesmo ângulo, né? Eu recomendo que coloque nessa parte aqui. Muita gente coloca a GoPro aqui na frente, né? Aqui, no respirador aqui do capacete. Eu não recomendo você colocar. E se você tem, está vendo esse vídeo aqui agora, eu recomendo que você tire. É muito perigoso a GoPro aqui. Por quê? Qualquer coisa que bater aqui na GoPro, essa GoPro, ela pode adentrar no capacete. Quebrando a viseira, né? E adentrar pegando no seu olho, podendo deixar você seco, né? Como também as pessoas que não utilizam viseira, que eu também não recomendo. Utilizem a viseira, utilizem de verdade a viseira. É importantíssimo para que não bata nenhum objeto no seu olho. Então, muita gente utiliza viseira aberta ou até mesmo não tem viseira. Então, essa GoPro aqui, ela pode bater aqui no olho. E outra forma que o pessoal também utiliza a GoPro, que eu já vi, inclusive um amigo meu que estava utilizando, eu recomendei que ele não utilizasse, É prender a GoPro aqui embaixo dessa viseira aqui, ó. Ele prende aqui, essa é pior ainda. Porque se bater qualquer coisa aqui, obrigatoriamente, ela é de física, não tem como. Ela vai entrar no capacete. Então, isso vai provavelmente deixar você com o olho danificado ou até mesmo cego. Eu não recomendo. Então, eu recomendo de fato que você utilize a GoPro nas laterais ou até mesmo em cima aqui no capacete. Beleza? Bom, com a parceria da Equipa Quadro, né? A maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Acessa lá é equipaquadro.com.br. A gente vai encerrando esse vídeo aqui com a solicitação do seguidor aí, Valdênis, que fez essa solicitação do vídeo. Assim como o Valdênis, solicite você também aqui no canal, na descrição. Deixa lá teu comentário. Brunão, eu quero ver isso aqui, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo, qualquer coisa aí. Se for pertinente, possível fazer esse vídeo, eu faço aqui pra você. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma função que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima! Fui!